Doutora, dá um recado aí pro pessoal que vai curtir o carnaval. Bem, carnaval é uma festa do Brasil e tem que continuar essa festa. A quarta-feira de cinzas não é o dia que você vai se arrepender. O dia da apuração da escola de samba, onde você vai perceber o que pode ter acontecido porque você não se cuidou. Se você se ama e se você ama seu corpo e ele ama você, não tem acordo. Vestindo a camisinha você tem a fantasia melhor da relação sexual. Então, goste de você e goste do carnaval. Quarta-feira de cinza é o dia de você descansar, não de se preocupar. Não caia nessa. Seja você, seja contente com você e seja compromissada com você. Preserve o seu corpo. Use preservativo sempre e pule outros carnavais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma